bom pessoal nós estamos aqui com no break hoje não mexer com o break hoje e aqui está um break industrial maior sem industrial ele é bem grande né ele é da marca ts chara ele é o ps prof 2200 é que no caso é 2200 va então é um ps profissional de 2200 va é 4bs barra duas ba né então esse no break ele trabalha com 24 volts né com baterias ligadas em 24 volts então estou bem que ele queimou mesmo não liga nada e ele queimou tudo o cliente fala que quando liga ele na tomada ele estrala tudo e começa a sair faísca então estou bem que está indo operando está toda estourada vou mostrar no decorrer do vídeo e automaticamente ele ele colou as placas da bateria então vai ter que trocar as quatro baterias novas que vocês estão vendo aqui ó quatro baterias e vai ter que trocar a placa a placa de potência nova chegou pra mim porque pra recuperar ele aí fica bem difícil vou deixar também no rodapé é vídeo de um outro no break desde que foi consertado essa placa tá que era um outro defeito foi consertado essa placa deixar no rodapé e vou deixar rodapé também desses outros no break que está aqui atrás que vai ser arrumado tá então não perca tá vamos por vídeo tá fica aí já vai dando um joinha compartilha no canal tá se inscreva tá bom do jóia pessoal trabalhar embora então tá aqui ó aqui as baterias novinhas vai trocar que está a placa de potência nova novinha tá porque até que aqui daria até pra consertar mas daria muito trabalho que a gente resolveu pedir em encomendar uma nova então tá aqui a placa nova a gente vai tirar de lá e substituir tá bom que a placa zerinha aqui tá bom beleza pessoal fica no vídeo aí tá zerinha zerinha no vídeo aí que eu vou abrir agora esse no break soltei os parafusos e agora vamos abrir aqui esse no break tá bem bem danificado soltar aqui os polos essas baterias aqui então vocês verem aí ó no break que é o no break ele trabalha com uma entrada entrada bivots né 110 220 e ele tem uma saída seletora quer dizer ele você pode você ele é tanto ele ligado 110 220 você pode ter uma seleção aqui aqui tem uma saída 110 ou 220 seletora aí você falar mas como assim tem aqui vou mostrar pra vocês vou virar devagarinho pra vocês verem aqui ó tá aqui ó pra quem é seletora aqui ó você tirando aqui de baixo aqui ó ele não é para classificar para sair entrada 220 já é bi tá que basta você ligar é bivots tá automático mas na saída aqui você pode controlar aqui agora mesmo ela tá em 110 em 110 então a saída 110 se eu pegar e virar é seletora não é automático se eu virar ela para 220 ela vai ter esse no break vai ter saída 220 tá aqui tá saída 110 tá mas tanto aqui você pode ligar automático tá é bivots se ele tanto faz ligar 110 220 se tiver selecionado em 110 vai ser 110 se tiver selecionado aqui em 220 tanto faz se ligar aqui em 110 220 na tomada vai sair sempre 220 entenderam agora tem uma chave seletora é que ela tá ao contrário aqui eu vejo se tem como eu tirar para mostrar para vocês para vocês entenderem aqui ó tá escrito aqui ó atenção tal tal placa seletora tá bom aqui embaixo de vermelho ó 115 220 seleção quer dizer que se ela é seletora ela não é automática né então tá aqui ela tá em 110 vou deixar do jeito que tá aí o cliente estava usando os equipamentos dele lá bom vamos virar aqui agora e vamos voltar ao 20 então pessoal aqui já tirei que você bateria que se pode ver que elas são quatro baterias ligadas aqui tá é jampiada mais e menos sobrou mais e menos aqui é jampiada mais e menos sobrou mais e menos todas elas vem para cá e ela continua sendo 24 volts está escrito aqui 24 volts tá vendo 24 volts então quer dizer tanto faz ela ligar ligar só duas baterias dessa vai ter 24 volts como ligar as quatro baterias aqui separadas todas elas têm positivo e negativo e positivo e negativo também vai vir tudo para o mesmo lugar tudo vermelho no lugar e tudo neutro tudo no lugar negativo tudo no lugar então vai dar 24 volts então ó para mim mostrar aqui o curto dessa placa eu vou ligar só essas duas baterias aqui para você ver lá o que vai acontecer lá começando essa placa realmente é para recuperar ela se é muito caro então melhor a gente acordou para recomendar uma placa nova vou ligar só para vocês verem ó lá ó lá ó o fogo saindo tá vendo virar do outro lado para vocês verem aqui ó ver se vai dar aqui ó ó ligar mais uma vez ó ZRF está todo torrado tá legal Viu? Olha o estralo que deu E dá mais uma vez Tá vendo? Então realmente Realmente essa bateria aqui Não vai ligar nada Tá? Então ela tá toda em curto, vocês precisam ver o fedor que saiu aqui Então vou desconectar aqui Fica no vídeo aí meus amigos Então pessoal, troquei as baterias aqui agora Que tá as baterias velhas Tá aqui E aqui foi as baterias novas que eu tirei Tava tudo nos saquinhos aqui Certinho Os conectores, eu tirei só os que eu jampeei Aqui eu jampeei 12V mais 12V 24V, sobrou positivo e negativo Aqui também fiz um jump Positivo e positivo Positivo e negativo, sobrou positivo e negativo Mais 24V Vai ser ligado essas duas nesses dois cabos aqui E essas duas nesses dois cabos aqui E vão vir tudo no mesmo lugar Tudo no mesmo lugar que vão se tornar 24V Vai ficar um... Fica bem mais... Fica mais forte Mas tanto ela funciona só com duas Como com mais duas Mas com mais duas tudo somado Fica melhor lá Vai ficar mais tempo Fica mais forte, né Porém agora eu vou mostrar um gráfico Se realmente soma-se as amperagens ou não Vou mostrar um gráfico pra vocês aí Fica no vídeo aí Aí pessoal, vocês estão vendo o gráfico aqui Ligação em série O pessoal confunde muito Que diz que aquela ligação lá em paralela Não, aquela ligação lá em série Vocês viram aqui Lá eu coloquei o jampe positivo com negativo Sobrou negativo, sobrou positivo Então virou 24V Então lá tem duas baterias E aqui tem mais outra bateria Com a mesma ligação Positivo e negativo Sobrou negativo e positivo Também vão tudo pro mesmo conector Virou 24V Então a amperagem não se somou Vocês podem ver que aqui Aqui é um exemplo Lá no caso é 12V 7A Aquelas baterias Aqui é 12V 2.200 Amperes Certo? Então 200A mais 200A Continuou aqui em cima 200A Lá é 12V 24V Deixa eu mostrar aqui pra ver Lá é 12V 24V É 12V 7A Quer dizer Então lá 12V com 7A Mais 12V Mais 12V 7A Não se somou Não virou 14A Continua os mesmos 7A Como as duas outras baterias Também ligado Continua também os 7A O que que melhorou O sistema da bateria Ficou mais O no-break vai trabalhar Um sistema mais forte Porém não em tempo de autonomia A autonomia vai continuar a mesma O no-break só vai ficar mais sólido Mais rápido Na hora que sai do inversor Para o conversor Ou melhor Sai da energia alternada Para a energia contínua Então está aí pessoal O que eu quero dizer para vocês É que não soma Vou pegar uma outra simbologia Para vocês verem Que eu não estou mentindo Olha aqui Aqui eu vou mostrar para vocês Está vendo aqui Ligação em série em paralelo Está vendo Aqui já se soma Ficou positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Negativo 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 Positivo Virou ali embaixo Somou Saiu daqui Positivo E saiu daqui Negativo Aí se somou Aí sim foi para 200 mais 200 Virou 400A Como se fosse 12V Então daria sim 14A Então aqui se soma A autonomia da bateria Agora vamos Um outro sistema Que é o paralelo Aí que eu quero explicar para vocês Olha como é que é o paralelo O negativo Saiu daqui Continua e vem no negativo Está vendo O positivo Sai daqui Continua no positivo A mesma soma Agora aqui já soma Em paralelo Se soma 12V 7A Mais 12V 7A Vai dar 12V 14A Estou falando as baterias Que eu estou trocando Lá no NoBreak Que são de 12V 7A Aqui só é um simbologia Então vocês verem Em paralelo Está vendo aqui Ligação em paralelo Se soma a amperagem Está vendo Ligação em série Não se soma a amperagem Vocês estão vendo O próprio gráfico Estou mostrando para vocês Vamos pegar aqui Um outro Então lá está desse jeito Então a ligação Lá é em série Beleza Vamos lá para o NoBreak Novamente Então pessoal Voltando aqui Ao sistema da bateria Vocês estão vendo aqui Então Foi tiradas aqui As duas Para melhor dizendo Vou mostrar essa daqui Então lá é o seguinte Se eu pegar E jumpear Positivo e negativo Eu vou ter 24V Aqui eu somei também Positivo e negativo Também vou ter 24V Levando para o mesmo lugar E 24V Então aqui não se soma A amperagem e a autonomia Vocês viram lá no gráfico Não sou eu que estou falando Está lá no gráfico Vocês podem conferir aí Há muito mito As pessoas falam assim Que se colocar 24V Com 12V E vai se somar Eu mesmo Já me peguei Achando isso Depois você vai Estudar mais A fundo Você vê que não é Então Em série Não se soma A amperagem Em paralela Sim Tá bom Então está aí Está aqui Agora vocês estão vendo Aqui Tá Então está aqui Jumpeado Jumpeado Você ligado Tudo Então agora Eu vou fazer a efetuação Da troca da placa Fica no vídeo aí Meus amigos Então pessoal Sempre Tira uma foto Antes Ou decora bem Porque pode acontecer Com mais paciência Para a experiência Que vocês têm No equipamento Acontece muito Que vocês Colar Cai errado Você pega um fio Desse aqui Você vira ao contrário Aí ele não liga No painel Sistema dele lá Então sempre leva No mesmo sistema Na mesma contagem O lado certinho Confunde muito Tá E Quanto mais Você tem experiência Nisso Mais a chance De você fazer Uma coisa errada Então agora Eu vou desconectar Aqui certinho Vou soltar aqui Essa placa Fica no vídeo Vamos tirar Essa placa Aqui Então essa É a placa Aqui Ela está toda Chamuscada Como vocês viram Lá Saiu fumaça E tudo A gente agora Vai cortar Aqui Tirar Essas Que na verdade É umas braçadeiras Que fica segurando A gente vai tirar Aqui para tirar O cooler E passar para cá E aqui também Vocês tem que verificar Gente Às vezes Vocês pegam E colocam O cooler Aqui É fininho Está vendo Aqui Ele vai rodar De um para um lado E aqui Ele vai rodar Para o outro Então vocês Sempre vão ter que olhar Bem os detalhes Está bom Aqui mesmo Ela vai trabalhar Assim Bem no cantinho Aqui E não Para cá Está vendo Ela vai trabalhar Nesse cantinho Aqui Então eu vou tirar Tudo Agora para a gente Tirar essa daqui Substitui Essa daqui E conectar E vou colocar O cooler Só para cima E depois eu amarro O cooler Está bom Vamos tirar Essa daqui Que vai tirar O cooler E passar para cá E vamos colocar Essa para cá Aqui Agora eu vou montar E conectar os cabos Aqui Conectei os cabos Lá Esse amarelo Vocês tem que colocar Onde vocês têm que colocar De volta Você não pode inverter Tá Se vocês inverter Esse amarelo Para cá E esse azul Para lá Vocês vão estragar A placa Então vocês tem que Sempre cuidado Nesses dois fios Aqui E é claro Positivo e negativo Você tem que levar Também em consideração Eu vou ligar um positivo Desse lado Que vem lá Do sistema Do transformador Do transformador De rede Que é esse aqui Que é o trafo De rede Mas pode ser um transformador De rede Mas na verdade Ele é trafo De rede Está escrito o nome Nele lá Então vamos lá Vamos ligar Certinho O outro positivo Aqui que vem lá Do trafo Ou do transformador Aqui a gente vai ter que ligar Do jeitinho Que tirou Certinho Ligando cada uma Coisa no seu cantinho Cada coisa No seu lugarzinho Tá Conectando certinho E por último A gente vai ligar Aqui o sistema De bateria Tá Vamos ligar aqui Agora aqui A gente vai ligar O sistema Que vem na net Lá Tem dois encaixes Vai colocar No onde está escrito É Tem uma placa de rede Aqui No próprio No break No sistema de proteção Lá no fundo Vamos ligar certinho Cada um No seu quadrado Como diz o outro Vamos ligar certinho E já volto aí Então aqui Instalei tudinho Vocês estão vendo Aqui Certinho Amarelo lá Azul Do lado de cá Certinho Certinho Caba aqui Certinho Sistema de rede Aqui Proteção de rede Está aqui Também ligado O sistema Que vem aqui Do painel De controle Está ligado Certinho Agora falta Só o encaixe Lá Do cooler Tá Agora eu vou soltar O cooler Para a gente encaixar Lá Fica no vídeo Aí Tirar aqui Esse aqui É estragado Tirar Agora E passar O cooler Para lá Esse aqui A gente não vai Ter que passar Outras dobradices Mas como eu disse Para me testar Aqui agora Eu não preciso De colocar Ele Como eu disse Lá Ele só tem Um jeito De encaixar Certinho Lá Encaixou Deixar ele Aqui em cima Por enquanto Só Só colocado Aqui Tá Só para ele Fazer um Desfriar Normal E Vamos lá Ver o que vai Acontecer Aqui Meus amigos Fica no vídeo Fica no vídeo Pessoal Agora Aqui Eu liguei Vou mostrar Para vocês Esse aqui Eu não liguei Ainda Pois eu posso Ligar Como eu disse Vai tudo Para o mesmo lugar Tanto faz Mas eu vou fazer O teste Só com essas duas Aqui Depois eu ligo Tudo Tá vendo Aí aqui Já está Lá O positivo Já está Lá A foto Só conectar O negativo Aqui A gente vai Ligar Em modo Em modo Bateria Primeiro Tá bom Aí agora Vou ligar Ela aqui Agora Vamos ver Se o cooler Olha lá Olha lá Já liguei Tá vendo Conectei aqui Conectei aqui Agora normal Vocês estão vendo Aqui Ó Conectei Conectei aqui E agora Eu vou conectar Ali também Tá bom Fica no vídeo Aí Aqui ó Já está Tudo ligado Aqui Também está Aqui ó Positivo Aqui está O negativo Aqui está O positivo Aqui está O negativo Então tudo ligado Ali em 24 volts Então agora A gente vai ligar Aqui em modo Bateria Aqui Vou ligar Aqui agora A chave Cooler Tá vendo Aqui ó Aqui ó Vamos ligar O power Aqui ó Vamos ver Se vai disparar Já o O cooler Lá Já disparou O cooler Ó Tá vendo Ó lá Tá em modo Bateria Ó Já vai parar De apitar Aí já parou Tá vendo Ó Em modo Bateria Ó lá Certinho Aí agora Eu vou ligar Agora o sistema De energia Aqui agora Na tomada Fica no vídeo Aí Então aqui Pessoal Ó Tá em modo Bateria Agora eu vou ligar Na tomada Coloquei um adaptador Porque o fio Que é mais grosso Aqui Ó Tomada É mais grosso Aqui E agora eu vou ligar Lá Agora eu vou ligar Lá Ó lá Vai inverter Ó Tá Que ela trabalha Em sistema De alternada E contínua Né Sistema de bateria E sistema De energia Então por isso Sistema de rede Então por isso Que chama-se No-Break Senão ele seria Só um estabilizador Se não tivesse Bateria Né Então o No-Break Nada mais é Do que um filtro De linha Estabilizado Com sistema De bateria Se torna Assim um No-Break Né Então tá aí É Agora você pode ver Que eu vou desligar Aqui ó Segura pra alguns segundos Desligou tudo Agora eu vou ligar Normal Ela tá ligando Tá piscando Ó Já ligou Tá em modo De rede De energia Agora eu vou tirar Da tomada Ó Inverteu pra bateria E ligou o cooler Tá Vou apertar Esse cooler aí Deixar ele fixado Certinho Tá pessoal Mas então Vocês viram aí Tá Então deu certo Tá funcionando Tá ótimo Aí Fica no vídeo Aí Então tá substituído Como eu disse Essas baterias aqui Elas não estão boas Tem até uma ou outra Que tá boa Mas quando é assim Eu já conheço Já que vai trocar O no break O no break desse Ele não é barato Ele é caro Então compensou O cliente já trocar Logo as quatro baterias E trocar logo a placa nova Daria pra consertar Daria Teria que trocar Todos esses RFs Que estão aqui Vou deixar no vídeo Aqui um outro equipamento Desse mesmo Eu trocando os RFs Tá Vou deixar no rodapé E de outros no breaks Também Que aqueles lá Que eu vou arrumar Que vocês estão vendo Ali Tá bom Beleza Então isso aqui É um no break Te Xara Tá Ele é um UPS Profissional 2200VA 4BS Barra 2B Tá Então ele é um no break Que ele funciona Ele tem uma entrada BV 110-220 Ele tem Sistema de bateria dele É 24V Né Como vocês viram Toda a ligação aí E ele tem aqui Um seletor de saída Agora mesmo Agora mesmo Tá saindo ali Ó Tá O sistema de 110V Ele vai ter 115-220V Tá De saída Então se eu pegar E seletar Pra cá Mesmo ele ligando Ali em 110V Ele vai soltar 220V E se eu ligar Ele em 220V Ele vai também Soltar 220V Se eu seletar Agora que tá Pra 110V Que tá selecionado Que vocês estão Vindo aqui Tanto faz Eu ligar em 110V Ele vai mandar 115V Se eu ligar em 220V Também vai sair 115V Aqui Então a saída É seletora Manualmente Ela não é BV Automático Agora já Aqui é BV Tá aqui no próprio papel Tá aqui na saída Tá bom Beleza Então agora Vocês viram aí Fica no vídeo Então pessoal Eu vou fazer o teste Vocês estão vendo Tá ali Tá na rede Vou ligar certo Na rede Vou desligar Aqui Desligou Tudo Zero Ligar na tomada Sistema de energia Agora Vai estar Pensou a piscar Vou colocar um pouquinho Pra cima Pra vocês verem O sistema Vou desligar Agora Segura por 3 segundos Desligou Pra ligar É só apertar Agora como Você aperta por 3 segundos Assim Esses botões Tem que segurar É temporizador Segurou lá Vai lá Sistema de energia Pode ver Que aqui já Sistema Agora aqui Vocês vão ver Que eu vou tirar Da tomada Inverteu Pra bateria Ligou o cooler Que começa a superaquecer O dissipador de calor Por isso é importante Aquele cooler Pessoal Tá bom Aquele cooler Lá é muito importante Então agora Olha lá Beleza Então pessoal Tá aí o meu break Tá aqui Vocês estão vendo Eu liguei aqui Uma luz Ligada aqui Essa luz Que tá aqui Que é no meio Minha bancada De perto Aí eu vou ligar Aqui no sistema Dele aqui Pra vocês verem Tá piscando Tá ligou Vocês estão vendo aqui Agora eu vou tirar Da tomada Ó Reverteu Ligou o cooler Tá Agora eu vou ligar De novo Aqui na tomada Mais ou menos Aí Então pessoal Tá aí Foi trocado Vocês viram aí Que não é Mesmo Mesmo você trocando Uma placa nova E trocando as baterias De um no-break Você tem que tomar O maior cuidado Porque você tá mexendo Com energia alternada E contínua Energia de rede Energia do sistema De bateria E às vezes Mesmo você tirar Da tomada Ele continua Alimentando a energia Se ele tiver na bateria Então Por ser um no-break De dois mil e Duzentos VA Tem que tomar um certo cuidado Porque pode dar um acidente Tá Então tem que ter O maior cuidado Quais a bateria Tira uma foto Do jeitinho Que vocês tiraram a bateria Sempre conecta Pessoal Os positivos Primeiro Nas baterias Porque Não dá faísca Não dá aquele Na hora que você liga Se você pega Troca as baterias E você começa Colocando os negativos Na hora que você vai ligar Ao positivo Sai faísca Lá Dá centelhamento Melhor dizendo Então O que que eu faço Eu sempre coloco O sisvico Eu coloco os positivos Primeiros E depois eu vou E ligo O negativo Que aí não dá Aquele centelhamento Tá Então tá aí Tá trocado Tá funcionando agora Então pessoal Conserta sereno Simplificando A eletrônica E toda a tecnologia Vou deixar pessoal Ó No rodapé Eu conserto Esses no-break Aqui E no rodapé Também O conserto De um outro no-break Consertei Uma outra Oportunidade Que eu troquei Os IRFs Tá Tá Eu vou mostrar Pra vocês lá Vou deixar no rodapé Um outro vídeo Não perca aí Tá bom pessoal Dá um joinha aí Tá Tchau Tchau Valeu Então tá aí Vocês estão vendo aí Funcionando Tá bom Tirar da tomada aqui Olha lá Vocês inverteu Voltar pra tomada Valeu pessoal Joinha aí Tchau 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 Tchau